Como fazer aqui o chapéu da bruxa aí no jogo Powered? Bom, para você liberar ele, você vai ter que dropar esse item aqui, um item tipo esse daqui que se chama esquema de chapéu da bruxa, tá? E aí quando você estiver com ele aí, você vai poder fazer numa bancada, porém você vai precisar de pano. Então você vai ter que fazer o pano aqui, 10 panos e lingotes de metal que você faz nesses fornos aqui, usando minério metálico, tá? Então quando você fizer aí estes itens, você pode vir aqui então e fazer aí o chapéuzinho da bruxa. Você pode ficar fazendo aqui, os monstros podem vir te ajudar. Então é isso, se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.